Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala as bugadores e bugadoras, aqui é o Hades, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar de alguns bugs muito interessantes dos jogos de Dark Souls, os três primeiros Dark Souls e os únicos. Bugs que simplesmente quebram o jogo de forma absurda. Eu vou mostrar aqui os bugs mais interessantes que acontecem no jogo, que eu particularmente acho muito da hora a galera que consegue explorar essa parada de bug. Então a gente vai falar desses carinha aqui que conseguiu descobrir como eram feitos esses bugs que simplesmente quebravam o jogo de uma forma absurda. Claro, eu preciso avisar que muitos desses bugs aqui já foram corrigidos há tempos, os desenvolvedores descobrem e eles lançam atualizações para corrigir. Nada que se você tiver um CD ou tiver um jogo no PC, baixar a versão mais antiga que você não consiga fazer. Mas esse vídeo é mais para efeitos de curiosidades, tá? Então vamos falar dos bugs mais quebrantes, quebradores de Dark Souls aqui. Não se esquece, ajuda nós aí, deixa aquele like rapidinho, se inscreve se você chegou aqui agora e não se inscreveu ainda. Muita gente maratona os vídeos do canal e não se inscreve, olha que absurdo meu amigo, eu tô de olho, se inscreve aí. Agora vambora. Bem, eu vou começar em ordemzinha, então vamos começar com os bugs do 1, falando depois dos 2 e depois do último 3, tá? Bem, talvez o bug mais quebrador do Dark Souls 1 seja o Force Quit. Ele simplesmente permite você pular muitas coisas do jogo e o melhor, você consegue simplesmente pular quase todos os chefes dele. O bug simplesmente vai você logo para a área do chefe final, você precisando matar apenas alguns chefes, para poder conseguir chegar em um ponto determinado do jogo e assim fazer o uso desse bug. Para você chegar no chefe final, você tem que matar uma série de chefes ali e pegar uma dos lords para abrir o portão para esse chefe. Esse bug não, você não vai ver esses chefes aí e vai feliz da vida direto. O bug consiste em simplesmente você usar um teleporte no tempo correto. No Dark Souls você pode usar um item que você volta para a fogueira. Aí né, você volta para a fogueira, é isso que ele faz. Só que aqui não meus amigos. Aqui você pode usar esse bug, dependendo do ponto que você usar, na hora que você estiver voltando, ele vai entrar na tela de load, você simplesmente fecha o jogo. Isso daí faz o jogo entrar em parafuso, o jogo fica muito louco, o que aconteceu aqui, por que me fecharam? E aí, quando você volta no jogo, você não está de volta para a fogueira ou você não está no mesmo lugar que você usou o item. Você está num lugar totalmente diferente. E dependendo dos pontos que você usar, você vai para lugares diferentes. E em questão, se você usar num ponto específico ali na porta, para a área do último boss, você simplesmente consegue atravessar essa porta, sem as almas, sem matar grande parte dos chefes do jogo. Fazendo o jogo simplesmente bugar total. Isso daí faz os cara conseguirem encerrar o jogo em 20 minutos muito rápido. E assim você simplesmente pula de versus chefes. É um tipo de bug interessante, mas claro, nada recomendado para a galera que está jogando a primeira vez. Afinal, mano, para que você vai jogar no Dark Souls ou você vai fazer esses bugs aí sem aproveitar o jogo? Não tem sentido. Outro bug consiste em pular uma parte do jogo, mas não é uma parte tão grande quanto essa primeira aqui. Mas você não precisa encarar o dragão da ponte, você não precisa ir para um lugar longe e pegar uma chave para descer, para chegar no boss que tem lá embaixo para dar acesso aos depths do jogo. Existe um modo muito louco que se você for ali para uma das partes iniciais do primeiro mapa e conseguir fazer um pulo certinho no telhadinho que tem ali, você consegue cair numa área lá embaixo. Tudo isso com devidos cálculos feitos, porque um simples erro vai causar sua morte. Mas se esse bug for bem sucedido, você simplesmente vai rolar e vai cair numa área lá de baixo, que é a área que você acessaria se você pegasse uma chave um pouco mais lá na frente. Só que o curioso é que o jogo entra no modo diabo, porque a câmera fica simplesmente de cima para baixo. E assim, cara, você consegue acessar aquela área ali de baixo e conseguir pular sem simplesmente precisar enfrentar o chefe. Você consegue entrar até na arena do chefe, mas aí você tem que ter decorado a área, porque simplesmente ela não está carregada. E aí você consegue passar por tudo e ir para o próximo mapa. Saindo e voltando do jogo, o mapa volta ao normal e você está simplesmente avançado no mapa e pulando alguns chefes aí, que é bem curioso. Mas se você não quis pular os chefes, esse chefe dessa área, inclusive, o Capra Demon, que é para muitos o terror devido àqueles dois cachorrinhos desgramados dele, existe um jeito de matá-lo e o cara não faz nada, ele simplesmente fica parado, porque você consegue jogar uma bomba por cima ali da arena dele antes de entrar. Então você joga a bomba, ela vai fazer o lançamento oblíquo frialmente calculado, porque pode errar, e assim você consegue dando dano nesse chefe e matá-lo de fora simplesmente. E visto que era um chefe bem chato, isso para uns ali foi uma mão na roda, principalmente na segunda jogatina. E bem, Dark Souls 1 tem outras séries de bugs aí legais, mas que são menores. No caso da cabeça de dragão, que você conseguia pegando, acessando o mapa, essa cabeça simplesmente soltava um bafo de pimenta. Isso aí é um fogaréu para poder matar os inimigos. Mas, dava para fazer uma parada muito louca, que era no momento que você começasse a assoprar, como ele era um item consumível, você trocava esse item. Então, quando você clicava com a cabeça, era como se ela usasse direto. E quando você mudava nesse meio caminho, era como se o item que você trocou ficasse sendo usado direto. Eu sei que pode parecer confuso, mas isso permitia você usar almas infinitas. E para quem não conhece muito Dark Souls, essas almas simplesmente servem para ocupar o personagem. Então, você ficava overpower muito fácil depois que conseguisse acesso a essa cabeça de dragão, que não era tão demorada. No início, quase mais ou menos dava para você pegar. E isso permitia uma série de bugs criativos. Mas o mais usado, no caso, foi realmente essas almas ali, que ficavam infinitas, você podia usar quantas vezes quisesse. E agora, pulando para Dark Souls 2, cara. Dark Souls 2 é um dos jogos, eu acho, que junto com o 3, um dos jogos mais pulados inteiros. Como assim? O jogo simplesmente você consegue passar, ignorando a maioria do mapa, dos chefes e de tudo que é possível. Existem vários pontos que você consegue fazer isso, visto que para ativar esse bug, não era uma coisa muito difícil antes dele ser atualizado. Então, dava para você fazer isso direto. E a maioria da galera simplesmente fazia isso para pegar alguns itens necessários e ir direto para o chefe final. E aí, o cara simplesmente matava o chefe final de uma forma muito rápida. Tanto que Dark Souls 2 é o jogo mais rápido zerado da franquia. Ele leva 14 minutos nos speedruns da vida, simplesmente por causa desses bugs. E esses bugs simplesmente consistem em você acertar um parry no tempo certo, que é difícil para mim. Mas se você acertar no tempo certo, rolar e atacar por cima do inimigo que caiu no chão ao mesmo tempo, o jogo buga e você entra num segundo plano. Parece que você morreu, você está num outro plano, você virou um fantasma. Porque você consegue passar por cima de todos e todas. Você passa por cima do objeto, você fica fora do mapa. E você sabendo o caminho correto e para onde ir, esse bug aí é uma maravilha, uma mão na roda. E faz você ir para todos os quase lugares do jogo. E você pode ativar em vários locais, porque é simplesmente dar um parry a alguns inimigos que faz que tenha essa animação de cair e rolar e simplesmente sair do mapa feliz da vida. E combinado com isso, ainda tinha um bug do binóculo, que você ao usar o binóculo, rolar e atacar, o seu personagem ficava infinitamente mais rápido por um tempo indeterminado. Mas você podia usar isso várias vezes. E aí, usando isso e o bug de pular mapas, você andava muito rápido por dentro do jogo. Chegando no chefe final. E chegando nesse chefe lindo aí, maravilhoso, dava ainda para você bugar. Você enfrentava dois chefes antes dele. E na hora que esse chefe final chegava, antes dele aparecer, você jogava um item para o alto. E quando ele aparecia, o item encostava nele e ele bugava. Então ele não atacava e você matava o bicho simplesmente com o supapo. Só isso. Só isso que dava para fazer no Dark Souls. Pular o jogo inteiro. Dark Souls 3 não é tão diferente. Ele também consegue pular basicamente tudo dentro do jogo. Não do jeito antigo do Dark Souls 2, mas de um jeito novo, usando uma magia chamada Tears of the Nile. Que essa skill simplesmente faz que quando você está com HP zero, você tem mais uma chance. Então se você, sei lá, morreu, tomou um hit e morreu na hora, você não morre. Você tem uma chancezinha de ficar com um de HP ali e ficar vivo. E essa magia era simplesmente útil para caramba. Porque você indo para algumas partes do jogo, você conseguia entrar por dentro das paredes. Mas quando você caía, você tomava um dano de perder a vida toda e morrer. Mas é aqui que entra o Tears of the Nile. Porque quando você usava esse item, você simplesmente caía no lugar que não era para cair, óbvio. E ao invés de morrer, você não morria porque a magia não deixava. E aí você estava fora do mapa para percorrer e ser feliz da vida. Isso permitia vários pulos. E simplesmente era usado apenas para poder matar os chefes necessários do jogo. Porque você precisa das almas do Lorde para ativar a última fase. Então você conseguia sair do mapa e ir direto para esses chefes que eram os Lordes e ir matando só eles. Então você ia das estradas dos sacrifícios, que é um mapa lá no início do jogo, para Ilithril. E em Ilithril, basicamente, você pulou quatro mapas gigantescos. Pulou pelo menos uns três, quatro chefes. Então, muito rápido, você quebrava o jogo passando dele toda a metade. Não só para Ilithril, você podia fazer isso também desse próprio mapa para Anno Londo. E o legal aqui é que esse chefe de Anno Londo, ele tinha que ir uma bundinha por baixo do mapa. Então quando você estava fora do mapa, você tinha acesso ao chefe sem ele saber que você tinha acesso a ele. Então dava para você bater no popô desse chefe e sem tomar dano nenhum. O chefe ficava simplesmente, o que está acontecendo? Parado sem atacar. Então você conseguia bater, bater nesse chefe, matando ele de uma forma easy, muito fácil. Sem precisar se preocupar com nada. E bem, como se não bastasse você conseguir pular o mapa inteiro, matar só os chefes necessários, alguns deles, simplesmente sem eles te atacarem. O último chefe do jogo, que inclusive é bem hardcore, dava para você fazer isso. Você entrava na arena dele, meio que ativava ele e ficava correndo contra a parede. E nesse meio momento, você saía do jogo e entrava. E quando você fazia isso, o chefe simplesmente também entrava em parafuso. Ele ficava parado, não fazia nada. Então descia o sarrafo nesse filho da mãe e acabou. Você zerou Dark Souls 3 quebrando o jogo sem fazer nada. Só matando quatro chefinhos e o último chefe ainda pulgando. Olha que delícia. Então era um jogo que dava para quebrar e muito. E bem, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei aqui dos bugs mais importantes. Eu sei que tem muito mais coisa, muito mais bug. legal de Dark Souls, mas eu decidi falar desses mais impactantes. Desses que simplesmente realmente quebram o jogo. Então, deixa aqui no comentário se tem mais alguma coisa. Tinta-se à vontade. É nóis e até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!